Tá precisando fazer um pendrive do Windows 10? Sem perigo de pegar vírus. Nesse vídeo eu vou te mostrar as duas maneiras mais corretas, inclusive uma oficial do site da Microsoft pra você. E de lambuja eu vou te ensinar a fazer do Windows 11. Gostou da ideia? Então cola comigo que eu vou te mostrar tudinho nesse vídeo. Simbora! Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio do AssistecTube e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra você. Inclusive esse vídeo foi escolhido por um dos nossos inscritos. Sim, ele pediu pra mim fazer e como o inscrito é aquele que manda no canal, é o combustível que impulsiona nosso canal a andar, eu decidi fazer esse vídeo especialmente pra vocês. Por quê? Eu reuni as duas maneiras mais corretas de fazer o pendrive de instalação do Windows 10. Sim, da última versão do Windows 10. Mas também vai servir pra você fazer do Windows 11, caso você queira migrar. Porque o procedimento eu já vou explicar pra você já já na tela do computador como é que faz. Mas antes eu vou pedir pra você que é inscrito aqui no canal, vai ali, dá aquele like maroto. Isso é o que impulsiona a gente a trazer vídeo toda sexta-feira pra você. Você já conhece a qualidade dos nossos vídeos e sabe que a gente entrega um conteúdo de qualidade sempre no menor tempo possível pra você. E você que não é inscrito, tô te convidando pra ver esse vídeo. E depois desse vídeo, se eu ainda não te convenci, vai ali, dá uma olhada na nossa playlist. Que eu tenho certeza que dentro daquele material que nós temos de informática, hardware, tecnologia, software, tem alguma coisinha que você vai gostar e eu sei que você vai se inscrever porque você é sangue bom. Sem mais delongas, vamos lá pra tela do computador? Simbora! E primeiramente eu vou mostrar aqui na tela do computador pra vocês como é que a gente vai baixar a imagem oficial e a última versão do Windows 10 pra tá fazendo o nosso querido pendrivezinho de instalação. Vai servir pra você quando você for formatar o computador, que a sua tia precisar remover um vírus, você vai ter ele em mãos. E também eu vou tá dando várias dicas pra vocês durante o vídeo de como você vai poder instalar os drives, fazer uma otimização. Preste bem atenção pra você conseguir. É rapidinho, vambora! Primeiramente você vai abrir a tela do nosso Chrome, ok? Vai abrir. Você vai digitar ali, dentro do Google, eu vou deixar os links todos na descrição pra você. Você vai digitar esse carinha aqui, ó. Create Media Install, ok? Essa é uma ferramenta da Microsoft que serve pra você atualizar o seu Windows e também você criar uma mídia de instalação. Essa mídia vai possibilitar que você faça formatações, reinstalações e atualizações do sistema operacional, sem muito trabalho. Sempre com a imagem oficial do site da Microsoft. É uma dica que eu dou pra vocês. Nunca baixe uma ISO de um site desconhecido, gente. Isso é muito perigoso, tá bom? Então vamos lá. Depois que você digitou Create Media Install, ele vai aparecer essas duas opções pra você. Logo na segunda aqui, que é o site da Microsoft, você vai ver que ele vai abrir essa tela aqui pra você. Bom, eu já tô com... Se você notar aqui em cima, eu tô com o tradutor automático, ele já me traduz tudo. Bom, aqui dentro eu tenho as opções Atualizar a versão do Windows e na segunda aqui embaixo, olha só, presta bem atenção ali, ó. Criar mídia de instalação do Windows 10. É nessa opção que a gente vai criar aqui. Por quê? Você vai clicar em Baixar, ele vai baixar uma ferramenta pequenininha. Pronto, gente. Depois que você baixou, ele vai aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí você vai dar um Sim. Ele vai demorar um tempinho aqui, eu vou dar uma aceleradinha enquanto ele faz isso daqui. Bom, agora ele vem aqui com os termos de licença da Microsoft. Você vai aceitar numa boa, ok? Aceitar. Eu vou dar mais uma aceleradinha, porque ele tá fazendo os preparativos aqui pra instalação. E você não precisa ficar esperando esse tipo de coisa. Bom, aqui dentro da tela do computador, ele tá perguntando pra gente isso. O que a gente deseja fazer? A gente deseja atualizar o sistema do computador ou criar uma mídia de instalação. No caso, agora, nós vamos criar uma mídia de instalação. Nessa mídia de instalação, a gente clica, vai avançar. Aqui você tem a opção de deixar como ele tá marcado, que ele venha os padrões que ele acha que é certo pra você, que não é legal. Você vai desmarcar aqui embaixo, ó. Agora aqui, você pode trabalhar o que você quiser. Você pode colocar o idioma. No caso aqui, eu vou botar o português Brasil. Aqui ele tá me dando a edição do Windows 10. E aqui ele tá me dando a arquitetura 64 bits. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Nessa opção ali de 64 bits, você só vai poder instalar em máquinas 64 bits, que são as máquinas mais novas. E não é interessante. Não custa nada você clicar na versão de duas, ambas, né, tá escrito ali, entre 64 e 32, que você vai ter um pendrive que você vai usar pra mais uma instalação. Às vezes a máquina do seu pai, do seu tio, aquela máquina mais velha, você precisa disso. Então eu aconselho a você fazer com essa função. Você vai ver depois por que eu vou explicar isso, tá? Vamos lá pra tela? Aqui você vai colocar em ambas, tá vendo aqui? Porque ele tem 32 e 64. Você coloca em ambas. Vai avançar. Aqui, gente, nessa opção, ele vai perguntar que mídia que você vai usar. A mídia que você vai usar aqui, você pode usar uma unidade USB ou fazer um arquivo ISO. Agora eu tenho que explicar uma coisa pra vocês, que vocês vão se amarrar, tá? O que que acontece? Quando você usa o site da Microsoft aqui, ele vai fazer o pendrive seu, além de ser 64 e 32 bits, pras máquinas antigas e novas, você tem que, se fizer por aqui, ele vai fazer pra partições EFI, que são as máquinas mais novas, e também pras máquinas mais velhas, que usam a partição MBR. Isso é muito importante, porque se você tem um computador velho, se você não se atenta, ele não vai dar boot e vai dar problema. Então, se você fizer pelo site da Microsoft, você pode clicar aqui, ó, unidade de flash USB. Eu vou conectar aqui agora o pendrive. Conectei o pendrive, eu vou dar início à instalação aqui pra vocês verem. Avançar. Ele já achou o meu pendrive aqui, tá com o nome de umbuto, mas é normal. Eu vou dar um avançar. Aí, gente, o que que acontece? Ele agora, ele vai baixar essa ISO e vai fazer todo aquele processo ali que vocês estão vendo na tela. E conforme a velocidade do seu computador, ele vai terminar, tá? Mas eu não quero isso, porque eu já tenho um pendrive feito assim pra mostrar pra vocês. Eu tô usando um azul e um verde. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar isso daqui. Por quê? No final daquela instalação, ele ia dizer que a mídia foi criada com sucesso, eu ia ter esse resultado aqui que eu tenho na mão, tá? Então, galera, eu fechei aqui agora e vou reabrir o software de instalação aqui na tela, tá vendo? Abri ele. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês como baixar essa imagem e fazer no Rufus, como eu prometi pra vocês. São as duas maneiras mais corretas. Vamos lá, eu vou aceitar. O mesmo procedimento da outra vez, atualizar, eu queria a mídia, eu quero criar uma mídia, avançar, desmarco aqui, como eu já expliquei pra vocês anteriormente, boto o idioma, português, Brasil, Windows 10, arquitetura, botar, ok? Boto todas as duas e boto avançar. Aqui eu vou baixar, gente, aqui é pra baixar a ISO diretamente do site oficial da Microsoft, a ISO do Windows 10. Você vai clicar aqui e vai dar avançar. Ele vai perguntar onde é que você quer salvar, eu já tenho ela aqui, salva, porque eu fiz isso pra vocês, pode olhar que o nome tá certo. Eu vou botar aqui na área de trabalho e vou clicar em salvar. Ele vai demorar um tempinho aqui e vai baixar. Mas como eu já baixei ela direto do site, eu vou encurtar esse tempo pra vocês não ficar muito tempo na tela do computador. E agora, gente, como eu falei que sempre tem dica, sempre tem dica, qual é o procedimento? Eu vou cancelar aqui, ok? Eu já vou voltar lá pro Rufo. Faz de conta que você já baixou ela. Eu vou dizer sim, eu cancelei, ok? Agora, gente, o que eu quero que você veja? Como eu falei que dava pra fazer do Windows 11 também, você vai ir no Google, aqui na tela, olha só, a mesma coisa que você escreveu e vai botar 11. Windows 11. E vai dar o Enter. Aqui embaixo, ó. Primeiro site. Criar a mesma... Olha lá. Essa daqui, você pode escolher todas as versões do Windows. Olha só que dica top. Você quer o Windows 7? Tá aqui. Você quer o Windows 8.1? Quer o Windows 10? Tá aqui. Quer o Windows 11? Tá aqui. Quando você clica aqui, olha lá, ele vai fazer a mesma função. Inclusive, eu vou copiar esse link agora aqui pra vocês e vou também deixar na descrição, porque assim eu tenho certeza que você vai saber, porque não serve só pro Windows 10, serve pra todos. 7, 8.1, 10 e 11. Gostou, né? Eu sei que você gostou. Então tá, deixa eu copiar esse linkzinho aqui que eu já vou deixar ele pra vocês. Então, gente, só recapitulando. Depois que você vai lá e escreve o Windows 11 ou o Windows 10, você vai entrar nesse site aqui que você vai poder baixar todas essas versões e usar ou a ferramenta da Microsoft pra criar o pendrive pra você, ou você vai poder baixar e fazer ela com rufos. Vai ser o critério decidir qual que você quer. Ok? Quer testar uma aqui? Vamos pegar do Windows 11? Ok. Vou ali, a mesma coisa, olha só. Vou traduzir ela pra vocês aqui. Olha só. Olha lá, criar mídia de instalação, você vai botar baixar agora. Ele baixou a ferramenta de fazer pendrives do Windows 10, porque eu escolhi a mídia. Ok? Olha lá. Aceito. Você vem aqui. Olha lá. Bota português. Windows 11. Avançar. Vou criar uma ISO que eu já vou aproveitar pra baixar. Se eu quisesse fazer como eu fiz no Windows 10, de botar o pendrive ali e usar essa opção aqui em cima de USB Flash Drive, era só conectar que ele ia fazer tudo sozinho. Você não ia ter trabalho nenhum. Terminava ali. Mas, tem as opções do Rufus, que pode ser mais interessante pra você. Aí você vai, baixa, ele vai começar a baixar, vai perguntar o Windows, eu vou botar o nome Windows 11. Eu já vou aproveitar e baixar ela. Pronto. Agora eu vou deixar ela baixando aqui no cantinho. Gente, agora nós vamos ali pro Rufus. Por que do Rufus? O Rufus te dá uma opção muito legal também de instalação. Aqui, ó. Estamos aqui na tela do Rufus. Como se faz com o Rufus? Primeiramente, você vai ter que ter o pendrive aqui. No caso, eu estou usando esse aqui que está com o nome de um Ubuntu, mas é um pendrive normal que eu tenho. Um Ubuntu, né? Dentro dele aqui, ele vai me perguntar qual a mídia que eu quero. Dentro dessa mídia aqui, eu vou botar sempre ISO na imagem selecionada. Eu venho aqui do ladinho e vou lá no download, aonde eu baixei a versão do Windows, em documentos aqui, ó. Eu vou abrir ela. Selecionei a imagem. Ele já botou o nome, ok? Automaticamente aqui, olha só que legal, gente. Esse ponto aqui é muito estratégico pra você criar o seu pendrive. Eu falei pra você que eu ia ensinar tudinho. Se você deixar aqui no GPT, ele vai pegar a BIOS das máquinas novas, que são o EFI e assim por diante. Se você botar em MBR, ele vai pegar pro sistema Legacy. Lembra lá no final, no comecinho, que eu falei pra você que era interessante fazer pelo site da Microsoft? Porque lá, ela te permite de fazer pelos dois. Aqui não, aqui você tem que fazer a escolha. No caso, eu vou deixar GPT pra máquinas Wi-Fi. Aqui dentro, eu vou botar o nome, né? Windows 10. Aqui eu não preciso mexer em nada. E depois eu dou e inicia. Ele tá perguntando se ele pode apagar tudo que tem dentro do conteúdo do meu pendrive. Eu digo sim. E gente, aqui ele vai fazer todo o processo. Não sai ainda não que eu vou explicar mais uma coisa interessante aqui. Quando você formata o seu computador, você precisa instalar os drives. Eu vou estar deixando aqui no link pra você uma ferramenta espetacular pra você estar instalando os drives, que ela se chama Drive Pack Solution. O Drive Pack Solution, ele permite instalar todos os drives automaticamente. e se você estiver conectado na internet, ele também atualiza esses drives pra você. E isso é muito interessante. Então, o que eu aconselho você? Faz o pendrive usando diretamente a imagem do site da Microsoft, seja ela do Windows 7, 10, 8, você viu lá que eu te entreguei tudo de mão beijada. E também, quando você faz pelo Rufus, funciona perfeitamente. Inclusive, o pessoal prefere fazer com Rufus, porque o boot que ele cria é mais estável. Uma coisa que eu tenho que dizer pra você, quando você for usar o Drive Pack Solution, bota ele na modalidade Expert, entra ali dentro, escolhe só os drives que você quer, porque você pode, vai ter uma listinha lateral com os drives e o nome, ok? Se vocês quiserem, deixa ali nos comentários que eu posso estar fazendo um videozinho rapidinho de como usar ele e como instalar os drives, porque ele é muito bom. Galerinha, voltamos lá pra tela? Olha só, quando ele terminar de instalar, nós vamos ter a linha toda verde. No final, nós vamos ter dois pendrives, eu aqui. Um que foi feito pelo site da Microsoft e o verde feito pelo Rufus. Os dois funcionam iguais. Mas você sabe o que está faltando? Está faltando você que ficou até agora no final do vídeo. Viu só que vídeo top? Eu falei pra você que você ia gostar. Gostou? Então vai ali, deixa nos comentários o que você achou, você que é inscrito. Você que não é inscrito, também vai ali, comenta, dá aquele like maroto. Eu estou tentando juntar conteúdos bons em um único vídeo curto e rápido. Assim você vai conseguir sempre ter um conteúdo de qualidade, sempre entregue, toda sexta-feira pra você. Quem sabe você não se inscreve e eu comece a fazer dois vídeos por semana? Vai depender do resultado, tá bom? Galera, fica com Deus, aí a gente se vê nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!